Daqui a pouco, estreia a sua nova novela da tarde. Calma, Daniela. Você é mais forte do que parece. Você me ama? Você é minha mulher. Você nunca se perguntou se o Fausto deixou de amar você? A adoção da Isabela salvou a relação de vocês. Você é a melhor mãe do mundo mundial. Ela chegou pra dar sentido à minha vida. Eu, sem ela, não teria uma razão pra viver. Tomara que seu novo assistente não seja tão velho quanto o outro. Que ele seja solteiro, bonito. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muito bem. Realmente foi uma sorte eu ter encontrado alguém como Memo. Eu não sei mais o que faria sem ele. Parece que você gosta do Memo. O que está acontecendo entre você e esse sujeito? Vou te pedir pra manter distância da minha família. Ela já tá cansando de você. E se ela pedir o divórcio? Isso nunca vai acontecer. Daqui a pouco, estreia Meu caminho é te amar Aqui, no SBT